A impressão minha, ele meio que tá se vingando do Palace, tirando os principais jogadores. Quero compartilhar uma experiência incrível do meu último modo carreira com o Hanover. Foram cinco temporadas difíceis. Primeira temporada, um acesso conquistado depois de uma arrancada incrível no segundo turno, conquistando o título da segunda divisão. Infelizmente, fomos desclassificados cedo na Copa. Não contratei estrelas, porque já tinha o Harnik fazendo gol demais. Segunda temporada, uma ideia do quanto seria difícil jogar a Bundesliga. Procurando manter um time realista, sem contratações de estrelas, a maior contratação foi o Stefaniak. E pra coroar a temporada, um título incrível da Copa Nacional, com uma vitória sobre o Dinamo Dresden. Um gol no último minuto em um contra-ataque, com o ex-jogador do Dinamo, Stefaniak. Título e vaga garantida na Euroleague da próxima temporada. Terceira temporada, eu investi no campeonato europeu, ou seja, fracasso na Bundesliga, conquistando um triste décimo lugar. Uma eliminação triste na segunda fase da Copa Nacional. Mas, na Euroleague, chegamos na final. Poxa, foi incrível eliminar o PSG com dois empates e o Arsenal com uma vitória em Londres por 3x1, após perder o primeiro jogo em casa por 1x0. A final contra o Liverpool foi emocionante, um jogo ganha até os 40 do segundo tempo, quando o Mbappé dá um carrinho besta no campo de ataque, tentando tomar a bola e é expulso. Resultado, aos 45, empate. No segundo tempo da prorrogação, com 1 a menos em campo, levei o segundo gol. Enfim, vice-campeonato na Euroleague. E isso não significa nada pra história do time. Significa sim, pô, você chegou numa final de competição europeia dentro de três temporadas. Claro que é bastante. Foi nessa temporada que eu pensei em desistir e começar outra carreira. Até porque a diretoria estava com 45% de satisfação. Eu pensei que eu ia ficar desempregado. Mas depois de dois dias, eu decidi acreditar no meu elenco e partir pra, talvez, a última temporada em busca de um título alemão. Quarta temporada, com o time mais experiente e calejado, depois de duas temporadas na peia, apanhando muito. Superamos nossas expectativas e conquistamos o incrível vice-campeonato na Bundesliga. Tudo bem que anos luz atrás do Bayern, mas pelo menos elevamos a moral do time e conquistamos a vaga na Champions. Na Copa, fomos eliminados nas quartas, mas tudo bem. Fiquei empolgado por disputar a Champions. Quinta e última temporada. O impossível aconteceu. Caramba, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Montei um time competitivo, minha maior estrela era o Timo Werner no ataque com 83 de overall. Caramba, com um elenco desses, conquistamos o título alemão, disputando ponto a ponto nas últimas rodadas com o Bayern. Na Copa, usando um time misto, sempre superamos as expectativas, eliminando o Bayern nas quartas na disputa de pênaltis. E fomos campeões em cima do Eintracht Frankfurt. E para coroar a temporada perfeita, conquistamos a Champions após eliminar três times ingleses durante o mata-mata. O Manchester United perdendo primeiro por 2x1 e ganhando em casa por 1x0. Tottenham nos pênaltis após dois empates por 1x1. E o Chelsea com duas vitórias por 2x1. Na final, disputando com o nosso já super rival Bayern de Munique, vencemos por 2x0 com gols de Stefaniak. E o último prego do caixão com o gol do Tony Villena, um meia holandês muito bom que comprei do PSV. Caramba, a melhor carreira que já disputei. Detalhe, foi a minha primeira carreira no lendário. Olha só que sensacional, cara. E o detalhe, você estava quase desistindo. Foi por pouco que você não desistiu. Mas você continuou e olha aí quantos títulos, quantas glórias você conseguiu levar para o clube. Comecei com o Blackburn Hovers, que no FIFA 18 está na terceira divisão na Inglaterra. Na primeira temporada, eu fiquei só com os jogadores da base e fiquei em segundo lugar. Nas Copas, eu fui eliminado pelo Aston Villa na FA Cup e na Carabao Cup. Na segunda temporada, eu contratei dois jogadores jovens. Isaac do Borussia Dortmund e Kai Kai do Crystal Palace. Nessa temporada, eu conquistei a FA Cup derrotando o Swansea City por 2x1. Mas na Liga, eu fiquei em décimo primeiro lugar, ficando na segunda divisão. Na Carabao Cup, eu perdi para o Aston Villa novamente. Na Liga, eu perdi para eles por 2x0 e 3x1 em casa. Na terceira temporada, eu contratei Rubem Dias do Benfica, o meu clube do coração. Darude do Borussia Dortmund e Carlos Mané do Sporting. Nessa temporada, eu fiz dobradinha ganhando a Liga e a FA Cup derrotando o meu maior rival nesse clube, o Aston Villa, por 3x1. Me vingando. Na Carabao, eu fui eliminado nas meias pelo Chelsea. Na quarta temporada, já na Premier League, eu contratei 4 jogadores. Jimenez do Benfica, Malcom do Bordeaux, Zouma do Chelsea e Joel Pereira do Standard Liège. Na Premier, eu me classifiquei para a Champions, ficando em terceiro lugar e ganhando a FA Cup derrotando o Liverpool por 3x2. Agora, estou na quinta temporada e estou em segundo lugar na Champions League, onde meu grupo é Barcelona, Porto e CSKA. E estou em primeiro na Premier League. Está aí, teve um pouco de dificuldade na segunda divisão, mas conseguiu reverter através de boas contratações e agora você está voando baixo. Está indo lá no topo da Premier League e está disputando a Champions também. Então, sucesso aí com o Blackburn Rovers. Boa sorte e vamos ver se você consegue. No FIFA 17, eu comecei uma carreira no Almeria, um time da La Liga 2, com 3 estrelas. Na primeira temporada, eu consegui vencer a La Liga, porém na Copa Espanhola, não tive muito sucesso. Nas oitavas, eu enfrentei o Málaga. No primeiro jogo, 2x1 em casa para mim, mas no segundo, 1x0 fora de casa para eles. Foi muito decepcionante. Depois de conseguir subir o Almeria, eu estava meio desanimado, então eu decidi ir para a Championship com o Hull City, que tinha acabado de cair. Eu fui campeão da Championship quase invicto, perdendo apenas para o Bournemouth, que ficou em segundo. Eles, que também tinham caído com o Hull. Na Copa, perdi nas quartas para o Manchester United por 2x0. Nosso time nunca tinha jogado tão mal, levamos 10 chutes e não demos 1. Mas tudo bem. No fim da temporada, a diretoria estava p*** comigo, mas eu não sabia o porquê. E aí, eles me demitiram. Cara, tem que ficar sempre observando os objetivos que a diretoria passa. Talvez eles queriam chegar um pouquinho mais longe em alguma Copa, ou então diminuir a folha de salários, ou contratar jogadores da base. Enfim, são vários objetivos. Fica atento, ou então, isso aí pode acontecer. Decidido, eu fui para o Liverpool, que tinha um bom tempo que não ganhava nada. Chegando lá, eu contratei Cavani, Draxler, Di Maria, entre outros, e fui campeão da PL. Mas, o time levou duas goleadas que, meu Deus. Uma para o Chelsea, de 4x0, e outra para o City, de 5x1. Na Euroleague, eu consegui ser campeão contra o Manchester United, um jogaço de 1x0. Os goleiros foram muito mitos. Na Copa, eu me vinguei do Chelsea, ganhando por 4x1 na semi. E na final, ganhei do Stoke City por 3x0. Na outra temporada, eu fiquei no Liverpool, mas eu não queria mudar muito o time. Então, eu só contratei o goleiro do Spurs, o Lloris. Muito mito. Nessa temporada, eu fui campeão da Copa em cima do Watford por 1x0. Na PL, fiquei em segundo. Mas, na Liga dos Campeões, eu venci em cima do incrível Barça, que tinha Neymar, Messi, Vardy, Bale e Pogba, entre outros. Ganhei de 1x0, num jogo muito injusto, onde eles poderiam ter ganho de uns 10x0. Mas, nós tínhamos o Lloris, que não deixava nada passar. Encerrei a carreira aqui, e decidido, vou começar outra no Youville Town, da Ligue 2, quarta divisão do campeonato em inglês. Tá aí, cara. Uma carreira de altos e baixos, né? E você evoluiu como técnico. Começou com o Almeria, o time mais fraquinho. Depois foi pro Rull City. E aí foi pro Liverpool. Conseguiu bons títulos com o Liverpool, até chegar na Champions, onde você conseguiu vencer. Se você perceber a data daquela última carreira, ela foi enviada há 9 meses. Ou seja, se você manda sua carreira agora, ou se você mandou faz tempo, eu continuo lendo as carreiras. Eu dou chance pra todo mundo que mandou. Dessa forma, eu consigo ver tanto as atuais, quanto as mais antigas, e aí a galera participa. Comecei uma carreira com o Crystal Palace, que está atualmente em último na Premier League. E eu quero deixar eles gigantes novamente. Porém, na pré-temporada, perdemos já na fase de grupos, com duas derrotas e um empate. Logo depois, na primeira partida da Premier League, derrota por 4x0 pro Manchester United. Caramba, não foi um bom começo. E chegou uma proposta do próprio Manchester pro nosso craque, Benteke, 27 milhões. Uma proposta irrecusável, eu vendi ele. Com esse dinheiro, eu consegui contratar dois mitos. Angel Correa, do Atlético de Madrid, e Johan Cardinale, Tunisi. Johan mitou tanto, que ficamos 26 jogos sem sofrer gols. Porém, o nosso ataque era fraco. Fizemos 18 empates, e ganhamos apenas 16 jogos, terminando em sétimo. Só que o Crystal Palace é gigante. Na segunda temporada, fomos campeões invictos na pré-temporada. E terminamos em terceiro na Premier League, com Correa artilheiro com 27 gols. E chegou outra proposta irrecusável. Correa, com seus 84 de overall, vendia pro Bayern por 97 milhões. De cara, contratei o Sterling por 50 milhões. E chegou uma proposta de 60 pelo Cardinale. E já era, nossos craques. Foram vendidos. Só que uma coisa eu não percebi. É que faltavam dois dias pro fim da janela de transferências. E isso ferrou tudo. Só consegui contratar o Paulinho, e o Iago Aspas. Logo começa a terceira temporada. E o que acontece? Terminamos em décimo terceiro, com uma campanha pra esquecer. Eu fui demitido, porque não fiz a maioria dos objetivos da diretoria. Se tem alguma coisa que eu não preste atenção, é a minha classificação de manager. Mas, logo quando eu fui demitido, chegaram propostas de quatro times. Brighton, Derby County, Huddersfield e Portsmouth. Que subiu pra segunda divisão nessa temporada. Porém, aceitei a proposta do Brighton. Contratei outro mito do Crystal Palace, o Zaha, pro Brighton. Que evoluiu três pontos de overall. Comprei por uma pechincha, 34 milhões. E subimos pra primeira divisão novamente. Logo em 2022, contratei um moleque da base, com seus 92 de potencial do Crystal Palace. Tom Myers. Que estava com 78 de overall aos 18 anos. A impressão minha, ele meio que tá se vingando do Palace. Tirando os principais jogadores. Atualmente estou em quarto na Premier League. Uma ótima campanha. Contratei o Oxlade Chamberlain. E fomos campeões da Premier League. Gastei todo o dinheiro no nosso atacante mito Correia. Que melhorou seu overall pra 88. Levei de graça o Karsdorp. E estou em segundo na Premier League. Tá aí, se o Palace não acreditou no seu trabalho. Não quis você. O Brighton não acredita. E você tá levando eles lá pro topo. Então, vai com tudo, cara. Boa sorte. Fiz uma carreira que me animou bastante. Já estou na terceira temporada. E fiz com o Bayern 04 no FIFA 17. Ganhei a Bundesliga invicto com os principais do time. Brandt, Leno, Bayley, Tah e Campo. Que foram destaques. Opei bem esses jogadores. E conquistei a Pokal. Ambos invictos. E tudo no lendário. Mas após uma temporada, Leno não quis renovar. E em janeiro saiu do time em troca do Horn. Consegui a tríplice coroa. Eliminando o Manchester United na fase de grupos. E Real Madrid nas oitavas. Esporte nas quartas, Bayern nas semis e PSG na final. As minhas principais compras nessas duas temporadas foram Horn, Diop, Balotelli, Gnabry, Correia, Moussa e Miang. Também fui campeão da Copa do Mundo em 2018. Agora, na minha terceira temporada, eu comprei Maurício Lemos, Ciprien, Belotti, Ben Davies e Anderson Talisca. Que ajudaram bastante. Conseguimos a Supercopa da Europa. Agora, eu vou tentar ganhar a minha segunda tríplice coroa, a minha terceira Bundesliga e a terceira Pokal. E espero dar show nessa temporada. Tá aí, se tinha título pra conquistar, ele levou absolutamente todos. E isso é muito possível de fazer no campeonato alemão. Mesmo que você não use Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Você pode usar o Schalke. Ou agora no FIFA 18, o Leipzig. Que dá pra conquistar tudo sim. Ainda mais se você reforçar muito bem o seu elenco, como fez o Pulga na carreira dele. É isso aí, mais 5 carreiras dos inscritos contadas aqui no episódio. E aí, já mandou a sua carreira aqui nos comentários? Já escreveu a sua história mais épica, mais emocionante? Aquela que mais marcou você no FIFA? É só mandar aqui que você tem chance de participar da carreira dos inscritos. E pra você que mandou a sua história já há muito tempo, em episódios anteriores, não se preocupe que eu ainda tô lendo as histórias de vocês. E aos poucos vão aparecendo nos próximos episódios. Beleza? Se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia, bater um papo, até mesmo falar um pouco da sua carreira, é só me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo, pro meu Instagram, pro Twitter e pro Facebook do canal. São redes sociais que eu tô sempre participando, tô sempre ativo. É só me seguir lá. E é isso aí, então. Espero que vocês tenham se divertido com essas 5 histórias. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!